Olá, tudo bem? Meu nome é Giovanni Braga e hoje nós estamos aqui no centro da cidade de Vitória, capital do estado do Espírito Santo, e nós vamos fazer uma fiscalização aqui na Igreja do Rosário. E eu quero mostrar para vocês uma placa que apresenta todo o registro historiográfico dessa capela, que é extremamente importante. Acompanhem comigo, meu canal é Giovanni Braga, Giovanni Braga TV. Vamos tentar acompanhar agora essa leitura da placa, que aparentemente está boa. Vamos fazer a leitura aqui da placa, Igreja Nossa Senhora do Rosário. Olha, ela é assim. Então vamos fazer a leitura? Construção da Igreja Nossa Senhora do Rosário. Foi iniciada em 1765. Sua estrutura principal foi erguida em apenas dois anos pelos membros da Irmandade de Nossa Senhora do Rosário dos Pretos. Afastada do núcleo original da povoação de Vila de Vitória, sua entrada principal é acessada por uma extensa escadaria, na época voltada para o mar. Ao lado foi construída a Casa de Leilão, que tinha o objetivo de arrecadar recursos para a alforria dos escravos. Será que era mesmo, hein? Dinheiro, Casa do Leilão, arrecadar recursos para a alforria. Hum, estou sentindo uma corrupção aí, hein? É igual aquela história lá da Igreja de Queimado, lá, que o padre prometeu que ia libertar todo mundo, não prometeu ninguém, passou e mentiu lá para os escravos. Aí tem essa história. Aqui tem, enfim, recurso para alforria dos escravos, você jura, né? As festas dedicadas à Nossa Senhora do Rosário despertavam grande interesse na capitania do Espírito Santo. Mas a devoção mariana não era única entre os negros. Eles prestavam culto também a São Benedito, com o qual se identificavam por ser um santo negro e humilde. Um episódio agitou toda a cidade, em 1833, quando a imagem de São Benedito foi roubada. Quem será que roubou a imagem de São Benedito, gente? Do convento de São Francisco e trazido para a Igreja do Rosário. Este fato deu início à famosa disputa em Peruás e Caramurus, como passaram a ser denominados os membros da Irmandade. Um pequeno museu localizado na Igreja resgata um pouco da história, expondo imagens e peças preservadas pela Irmandade que existe até hoje. Olha, existe até hoje. Onde está a Irmandade, hein, gente? Essa Irmandade está onde? Tombada como patrimônio histórico nacional, em 1945, a Igreja possui um ossário em seus corredores e um cemitério lateral. Mantém as características originais da fachada colonial de seu frontão barroco. A placa está perfeita. Então, vamos ver essa escadaria aqui. Eu vi... É uma escadaria que vai... Eu estou com medo de subir essa escada. Porque eu vi, assim... Essa escada, ó. Essa escada... Como sempre, pichações nas laterais. Eu queria saber quem é a peste que está pichando toda a cidade com essa mesma marca. Olha só a escadaria. Mostrar de longe... Os pilares da escada. Toda a escadaria pichada. Olha só. E os desgraçados vão botando... Mai, 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 mai. Olha só a peste. O que ele vai fazendo? O que é isso, hein? Mai, 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 seu desgraçado. Olha lá. Olha lá o que eles fizeram. Olha lá. Julio... Ezinho. Julio Ezinho. Olha só. Enfim, vamos subir... Para conhecer a escadaria melhor. Olha só que bonita essa foto. Então, vamos subindo, né? Vamos subindo, né? Vamos subindo a escadaria. Vamos subindo a escadaria. Agora, eu tô preocupado...